O vídeo feito por uma pessoa que estava na plateia mostra que o motoqueiro começa o show e logo depois, quando solta as mãos do guidom da moto, se desequilibra e cai. O motoqueiro é Douglas Antonioli Ferreira. Era por volta de 10 horas da noite, o último espetáculo. O Douglas, que é o motoqueiro do Globo da Morte, já estava aqui dentro, ele fez um giro, depois que se desequilibrou, caiu, a moto ainda deu outro giro sozinha e bateu nele. Por muita sorte, ele não se machucou muito, quebrou a perna e segundo o pai dele, que é o dono do circo, o Douglas já tem bastante experiência para trabalhar aqui dentro. O próximo a entrar no Globo da Morte seria o Edival. Se não houvesse o acidente, assim que ele terminava de fazer a apresentação dele, parava, aí o segundo motoqueiro, que seria eu, ia entrar ali dentro e nós íamos rodar as duas motos. É o que fazia todos os dias, né? Quem atendeu a ocorrência foi o corpo de bombeiros. Ele estava consciente, orientado e queixava da suspeita da fratura em membro inferior esquerdo, né? Então foi feito todo o procedimento de imobilização e, posteriormente, a vítima encaminhada ao gol. Por sorte, o acidente não foi grave. Douglas quebrou apenas uma perna e logo vai receber alta do hospital. Mesmo assim, o acidente serviu para que o dono do circo desistisse da apresentação no Globo da Morte. É uma coisa perigosa, a gente sabe, que todos que caem dentro, quebram a perna, quebram o braço, quebram duas pernas, depende do tom. Obrigado. Obrigado.